Muitos estudantes não visitam as bibliotecas de suas escolas porque simplesmente não são estimulados a leitura e a pesquisa em casa e na sala de aula. Vamos saber agora como é possível melhorar essa relação com estes espaços de saber. Vilma, você comentou no bloco anterior que os pais, principalmente as mães e os professores têm muita responsabilidade nessa relação estudante e biblioteca. Como é que eles podem, pais, professores, bibliotecários, melhorar essa relação e incentivar ainda mais seu filho, seu aluno a visitar a biblioteca? Na questão família, o primeiro ponto que estimula a leitura é a criança ver seu pai ler. Então, normalmente os pais compram jornais. Isso é um incentivo. Colocar livros em meio a seus brinquedos. Quando comprar os brinquedos e os livrinhos, colocar em um instante baixinho que a criança, de acordo com o seu tamanho, ele tem acesso. As bibliotecas implantarem, além do... A biblioteca, quando for implantada, primeiro se fazer um levantamento de que faixa etária vai frequentar, para que você tenha, dote aquele espaço de uma ambiência bem atrativa. O professor, então, a criança quando chega na escola desde a creche, é importante que na bebeteca já tenha seus livrinhos de pano, seus brinquedos, livrinhos de plástico que vão para o banho. A contação de história tem que ser sempre frequente, porque através do lúdico, do ouvir, isso é estimulado. E aí você vem na sequência. A gente percebe que na adolescência, se você desde a infância, você estimulou, na adolescência ele já é um pequeno leitor. Então, o professor tem que ser também leitor. O professor tem que visitar as bibliotecas. O bibliotecário, ele não pode trabalhar só. Ele precisa dessa parceria com o professor. Até porque, assim, tem professores que estão dando o assunto na sala de aula e o aluno curioso, o aluno pesquisador, vem à biblioteca para aperfeiçoar o que o professor está dando na sala de aula. Então, esse link é muito importante dentro da escola. Essa mídia que é tão poderosa já, e a gente sabe que muitos estudantes vão para a internet para copiar, para colar seus trabalhos ou fazer pesquisas lá mesmo. A internet seria, então, o maior desafio, digamos, mandar as pedras no meio do caminho da biblioteca escolar, Vilma? Não, eu acredito, ela não é uma pedra. Eu acho que ela é um complemento. Porque, infelizmente, não há recursos para atualização frequente do livro. Então, a informação chega muito rápido via internet. O que é necessário é essa orientação de como usar a internet. Saber pesquisar, saber tirar o proveito daquela informação. Então, se eu acesso uma revista científica, no final, eu li, é como a pesquisa normal de um livro tradicional. Eu faço a pesquisa, leio, tiro as minhas informações e tenho por obrigação de citar a página, o título da revista, o site e o horário que eu pesquisei. E essa recomendação de como usar a internet também é responsabilidade do professor, não é isso? Do professor. Normalmente, as escolas dispõem de telecentros, né? A maioria hoje já conta com isso. E a pessoa que for destinada a esse papel, ele tem que saber pesquisar e tem que ter o conhecimento de todas as normas. É muito importante a gente ter os livros, porque nem sempre a gente consegue comprar esses livros durante a nossa carreira acadêmica. Eu sou um exemplo vivo disso. Durante o curso inteiro da faculdade, eu só pude, por condições financeiras, adquirir três livros, comprei, e o restante foi formado através dos livros da biblioteca, que eu poderia pegar o livro e ir para a minha casa, consultar, estudar, e depois retornava com o livro e pegava outros livros, outras fontes de pesquisa. Falou também no bloco anterior sobre a questão da formação dos bibliotecários. A gente sabe que muitas bibliotecas públicas e também privadas não é o biblioteconomista que está lá, e sim um professor que muitas vezes está afachado da sala de aula. Como é que anda isso? Qual deve ser a formação? Que cursos o bibliotecário tem que ter para poder também chamar esse público para o espaço? Como é isso, viu? Olha, a exemplo do hospital, quem está à frente da direção do hospital é o médico. Então, quem tem que estar à frente da biblioteca, seja pública, escolar, universitária, é o profissional bibliotecário. A Lagoa já existe profissionais suficientes para assumirem essas funções. Então, o profissional no curso, então, essa é uma preocupação. Eu sou membro da Associação Lagoana dos Profissionais Bibliotecários, e essa é uma preocupação, porque poucos profissionais têm sido valorizados e contratados. Os concursos, aos poucos, estão surgindo. Então, há uma falta muito grande no interior também. E, mais assim, o que ainda nos anima é a lei que, hoje, a lei, o que universaliza as bibliotecas escolares, exige um bibliotecário à frente de cada biblioteca. Então, o profissional bibliotecário tem que trabalhar unido ao professor. Ele tem que participar do planejamento. Quando se trata de um bibliotecário, de uma biblioteca escolar, de uma escola, ele tem que participar do planejamento das aulas, para conhecer o que vai ser ministrado em sala de aula, qual o programa pedagógico, para que, juntos, eles possam construir o acervo da escola e elaborar a programação cultural, lúdica e educativa. Então, essa parceria professor-bibliotecária é fundamental nesse processo. Tem que existir. Ele é um membro técnico da escola. Há exemplos do pedagogo, do assistente social. Então, sempre que houver reuniões do conselho da escola, o profissional bibliotecário tem que estar à frente, para que ele conheça a realidade da escola e as necessidades. Possa sugerir e possa participar, para que tenha um melhor êxito. Ok. Vilma, vamos para mais um intervalo, mas, daqui a pouco, vamos saber qual é a realidade das bibliotecas escolares nas redes pública e privada de ensino aqui de Alagoas. Não saia daí. A gente volta já, já. Tchau. 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 Tchau.